Semana em África Olá e bem-vindos a mais uma Semana em África. Desporto A seleção moçambicana de futebol alcançou um feito histórico no XAN, o Campeonato Africano Interno de Futebol, e qualificou-se pela primeira vez para os quartos de final desta prova. Aos microfones de RFI, Chiquinho Conte não conseguiu disfarçar a satisfação de ver a sua equipa avançar nesta prova. Isso só me dá lento e confiança, e agora só resta aproveitar, divertir, festejar este momento inédito. Valorizem aquilo que é o nosso, para que de facto nós consigamos chegar um pouco mais longe. Porque é fundamental. Os jogadores têm família, e se os jogadores deixaram as suas famílias para estarem aqui ao serviço de uma nação, merece todo o respeito e a consideração e fundamentalmente de quem de direito motivá-los para que o nome de Moçambique continue a caminhar mais lá para frente. A partir de hoje, o céu vai ter que ser o nosso limite. Um bem-aja, Moçambique, festejem, e obrigado pela vossa força positiva. Também Fazito, guarda-redes moçambicano, admitiu que ficou muito emocionado quando entrou e substituiu o titular Ivan, como relatou a Marco Martins, enviado especial da RFI ao XAN. No primeiro jogo na seleção, senti-me feliz, tanto emocionado, como realizar o meu sonho. É isso. É que senti-me assim, o sangue, é que é a minha hora, não há como. Mas tinha que dar-me o máximo para ajudar o grupo. As pernas tremeram quando entrou? Sim, sim, claro que tremeram. Sempre é normal, faz parte do jogo. O apuramento, é um apuramento histórico? Sim, sentimos que é um apuramento histórico. Na primeira vez de acontecer isso, tenho que também de parabéns. Moçambique joga agora neste sábado contra Madagascar para permanecer no Campeonato Africano Interno de Futebol. Esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergui Lavrov, esteve em África, onde visitou a África do Sul, Angola, Botsuana e Aswatini. Em entrevista a Miguel Martins, José Gama, analista de origem angolana, radicado na África do Sul, considera que este país está cada vez mais próximo da Rússia. A África do Sul tem-se declarado neutra neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas no terreno o que se percebe é que a África do Sul está do lado da Rússia. Por mais que ela diga que é neutra, mas na prática mostra que ela está mesmo fortemente comprometida com a Rússia. Já houve esforços internacionais no sentido da África do Sul condenar essa invasão, e a África do Sul não o fez. Por exemplo, ano passado, os dois países completaram 30 anos de relações diplomáticas e isto aconteceu justamente no período ou semanas depois da invasão da Rússia à Ucrânia e a embaixada da Rússia aqui fez uma grande demonstração da amizade entre os dois países. A seguir, Lavrov esteve em Angola com o seu homólogo Teto António, ministro angolano das relações exteriores, que apelou ao diálogo e a um sarfoque que põe a cobra ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, insistindo nas respectivas consequências planetárias. Deste lado do oceano, deste lado do mundo, nós continuamos preocupados com as inúmeras baixas humanas e destruição de infraestruturas. A guerra constitui igualmente uma séria ameaça a paz e segurança internacionais e nos leva a concluir que todas as nações do mundo são vítimas de maneira variável deste conflito, sendo que nos preocupa sobre a maneira de gradação exponencial da situação no terreno das operações. Perante essa situação, que afeta um dos países, os quais Angola tem ligado na história, e tendo em conta o princípio defendido pela União Africana sobre a Ucrânia e a Ucrânia, continuamos a defender o princípio da procura da solução através do diálogo, incluindo uma cessão das hostilidades. Em São Tomé e Príncipe, dois meses depois do ataque ao quartel militar, cujas imagens de tortura e morte de quatro suspeitos continuam a circular nas redes sociais, a Justiça São Tomense tem em curso dois processos de investigação. Um por tentativa de golpe de Estado, consolidada no ataque ao quartel, e um segundo que investiga o homicídio e tortura dos suspeitos. Passados dois meses, a família do único alegado autor deste ataque, que acabou por sobreviver, Lucas Lima, denuncia a ausência de tratamento médico e a contínua visita de militares à prisão. Vamos ouvir Paulina Lima, irmã de Lucas, entrevistada por Cristiana Soares. No momento em que o Geri falou com ele, no primeiro dia que eu estive lá, não é? O Geri disse que queria falar com ele. O Geri foi e disse para ele, abertamente, que ele tinha que pensar bem no que ia falar, porque este governo e o quartel dependiam dele. Eu fiquei um pouco estranha e ele realmente não falou mais na minha presença. Ele me deixou sair, tentou falar com o Lucas, só que o Lucas disse que não iria falar com nenhum militar na nossa ausência. Ele só ia falar com os militares se fosse na minha presença, na presença da minha mãe e do meu tio, e na presença do advogado. Portanto, nós ficamos sem saber de concreto o que é que os militares queriam que ele dissesse, ou fizesse, ou falasse. Na Guiné-Bissau, os líderes das várias forças políticas reagiram à morte de Alberto Nambeia, presidente do Partido da Renovação Social, que faleceu na quarta-feira, 25 de janeiro, em Portugal, onde se encontrava há mais de dois anos a receber tratamento médico. O relato é do nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé. As reações à morte de Alberto Nambeia estão a chegar de todos os quadrantes políticos. O Partido da Renovação Social, PRS, fala no desaparecimento físico de um líder carismático, um homem da democracia, uma perda inestimável que abalará toda a classe política guineense. O PRS considera ainda Alberto Nambeia como um arquiteto da paz na Guiné-Bissau. O PAGC também emitiu um comunicado no qual lembra a retórica da concórdia nacional que sempre foi defendida por Alberto Nambeia. O Partido Madem G15, através de uma nota pessoal do seu líder, Brahim Camara, numa rede social, fala de Alberto Nambeia como alguém que sempre apoiou a causa dos ex-militantes do PAGC expulsos daquele partido e que acabaram por criar o movimento para a alternância democrática, o Madem. O primeiro-ministro Nuno Naviang também, na sua conta pessoal numa rede social, considerou que a Guiné-Bissau acaba de perder um homem comprometido com a causa da paz e um defensor da unidade entre os guineenses. Praia 99.3 FM Em Cabo Verde, 90 migrantes africanos resgatados na Ilha da Boa Vista vão ser repatriados em breve. A Organização Internacional para as Migrações vai apoiar na Associação Humanitária, como nos relatou Odair Santos, o nosso correspondente, em Cabo Verde. Em conversa com a RFI, a Presidenta da Alta Autoridade Nacional para a Imigração, Carmen Barros Furtado, explicou que a Cabo Verde ainda não tem um quadro e um mecanismo de coordenação nacional nos casos de emergência humanitária em termos de mobilidade e migrações internacionais. Por isso que, no primeiro momento, as despesas com assistência humanitária para os 90 migrantes que deram a costa na Boa Vista foram assumidas pela autarquia local. Mas depois, houve uma grande onda de solidariedade do NG, instituições e empresas que têm apoiado. De acordo com a Presidenta da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros Furtado, após articular-se com a Câmara Municipal da Boa Vista, a Alta Autoridade para a Imigração pediu ajuda à Organização Internacional para as Migrações, que já disponibilizou o apoio. Nós submetemos uma solicitação à OIM, que prontamente respondeu, e comunicou um donativo à volta de 15 mil dólares. Nós estamos na Boa Vista desde a terça-feira, dia 24 de janeiro, e temos estado com a Câmara Municipal. A Organização Internacional para as Migrações também veio para efetivar esse apoio. O Governo já anunciou que os 90 migrantes que terão partido do Senegal vão ser repatriados o mais breve possível em voos especiais do Senegal. Obrigada por ter acompanhado esta Semana em África. Até para a semana.